Estou chegando agora aqui na região serrana, a gente fica mesmo impressionado com as imagens e olha que aqui ainda é só o começo do que a gente vai encontrar daqui pra frente. A gente está seguindo para buscar os pontos mais difíceis, os pontos que os socorristas estão focando para tentar achar alguém com vida ainda a essa esperança. Porém, são inúmeros, dezenas de pontos de escorregamento de terra e realmente é difícil o acesso. Até pra gente, a gente teve que largar a nossa viatura lá pra trás. Por onde a gente passa, tem alguém trabalhando, tentando tirar a sujeira, salvar algum material, alguma coisa do comércio para tentar diminuir esse prejuízo. Alguns carros ainda estão conseguindo se deslocar por aqui e a gente vai andando e percebendo o que está acontecendo. Ali no muro, olha o muro, aquele muro alto, bem largo, caiu completamente numa estrutura bem forte, aparentemente. E dá pra gente perceber ainda a força da água, da correnteza que tem aqui. Porque o risco é realmente da chuva, que a chuva pode voltar, né, Bate? A previsão é pra chover agora à tarde e a gente está sentindo já um ventinho, aquele vento de chuva, que o céu fechando, já está bem mais nublado, o ar já fica mais fresco. Parece que é o aviso de que a chuva pode cair novamente e esse é um medo. As pessoas estão tirando o que pode antes que a chuva volte a cair e que eles tenham que sair às pressas, porque muita gente está sendo retirada de pontos de riscos, de casas que estão próximas dos desabamentos. A defesa civil está fazendo esse trabalho muito próximo dos moradores, são dezenas, centenas de moradores desabrigados. Até um moço acabou, quase caiu ali na frente, o moço escorregou na lama. A gente tem que andar com muita cautela mesmo. Tem máquina pra tudo quanto é lá. Olha aquele carro ali, em cima da corrente. A roda do carro parou em cima da corrente. Por pouco ele está alto ali, por pouco ele não caiu também na água aqui. As passagens, até os acessos às casas que passam por cima da água foram bastante prejudicados. Tudo tem que ser refeito aqui, vai ser muito trabalho. É uma cena de devastação, que é muito triste, é muito trabalho, hein, gente? Muito trabalho. O pessoal da limpeza aqui, está todo mundo sem saber quase o que fazer, né, gente? Lá está pior, está bem pior. Carro dentro do rio ali, tem vários carros dentro do rio ali. A gente vai seguir mostrando. Esse é o rio, qual o nome desse rio? Vocês já sabem? Esse rio é lá, não sei. Porque a gente não é daqui. Sim, vocês vieram de outra região. Está todo mundo de outra região aqui na Força Tarefa. Gente, bom trabalho para vocês. É muito trabalho mesmo. O pessoal, assim, chega a não saber para onde ir, o que fazer. Moradores e comerciantes tentando sair daqui. Tem para onde ir, gente? Vocês são comerciantes? Moradores? Moradores. O que aconteceu com a sua casa? Está interditada? Não, ainda não, mas por meio disso eu já optou em sair. Melhor, mais seguro, né? Vocês estão aqui perto do rio? Não. Mais para cima? Aqui para cima. Está vindo a pé bastante, porque está tudo interditado, né? Vocês vão para a casa de parentes? Boa sorte para vocês, viu? Muita gente ligando, ó, carrega o que dá. Poucas coisas. O que consegue salvar? Com medo? Ó, a família fez certo. O que a defesa civil está falando para a população de Petrópolis? Fique em casa, não saia na rua, não corra risco. E também, se a defesa civil chegar e avisar que tem que sair da casa, porque o imóvel corre risco de desabamento, então tem que sair. Tem que atender a defesa civil na hora. Porque a chuva pode voltar a qualquer momento, existem muitos pontos que ainda correm riscos. A gente vê as máquinas trabalhando e terra caindo, terra descendo também, tentando tirar ali, ó, a rua interditada, as máquinas tentando desobstruir a via e mais carros aqui no rio. Olha a força da água ainda, o carro destruído. Realmente, ó, tem até também um mini casarão aqui que está alugando, aparentemente sem ninguém abandonado, que a terra foi e tomou conta de tudo lá dentro. Tchau, tchau.